Conforme a Lei 13.475, 2017, aeronautas, tripulantes de aeronave, julgue-a assertiva. O tripulante, sem prejuízo das atribuições originalmente designadas, poderá exercer, simultaneamente, mais de uma função a bordo de aeronave, quando for titular de licenças correspondentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10. O tripulante, sem prejuízo das atribuições originalmente designadas, não poderá exercer, simultaneamente, mais de uma função a bordo de aeronave, mesmo que seja titular de licenças correspondentes.